Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pode causar muitas consequências no trânsito Que vão de multas a acidentes graves e fatais O uso do celular é prática comum nas ruas de Manaus Os flagrantes desta infração de trânsito Cresceram 30% de janeiro a agosto deste ano Em comparação ao mesmo período do ano passado Segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana Só neste ano foram aplicadas mais de 6 mil multas na capital Um aumento considerável em relação ao mesmo período de 2018 Que registrou cerca de 4.700 multas Segundo este especialista de trânsito Os números mostram a falta de preocupação dos condutores com a própria vida A preocupação não é de respeitar a legislação A preocupação é de seguir o seu caminho sem que ninguém atrapalhe Isso é um erro muito grande Além do uso indevido do celular A falta do cinto de segurança também é considerada infração grave O condutor pode perder 5 pontos na carteira de habilitação O cinto é muito importante porque evita fraturas em caso de acidente E temos que cumprir o que está escrito no Código de Trânsito Brasileiro Cinto tem que ter, né? Não pode andar sem cinto não Vai que eu sofro um acidente aqui e eu morro, né? E o celular? O celular eu tenho aqui o aplicativo do carro, né? Então se eu tiver que atender, eu atendo por aqui Falo, mas eu nunca tiro a mão do volante Por que você não está usando o cinto? Eu estou numa correria louca E o celular? Você estava em ligação, certo? Sim, o celular estava fechado, se não Fica o alerta Poucas pessoas param para observar que basta 3 quartos de segundo Para você se envolver em acidente 3 quartos de segundo é tempo de piscar um olho Ou seja, às vezes o condutor nem sabe o que aconteceu Quando você chega para fazer uma avaliação pericial Quando você pergunta o que realmente aconteceu O condutor às vezes não sabe dizer o que foi Por quê? Porque ele piscou no momento do acidente Você viu aí? Estava com pressa e não colocou o cinto É muito rápido Isso não é desculpa Atender o celular porque o sinal estava fechado O que é isso, né? Hoje é dia nacional do trânsito E eu trago uma entrevista hoje Para mostrar aí principalmente os principais cuidados Que nós devemos ter na segurança nas ruas Porque como disse aí o nosso entrevistado São apenas poucos segundos para causar um acidente Inclusive com mortes Hoje eu estou com o coordenador do núcleo especializado em operações de trânsito Davi Fernandes Muito bom dia, coordenador Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 6 Horas Notícias Para falar de algo tão importante Que representa vidas, né? Isso, bom dia, bom dia a todos O trânsito aí mexe com todos, né? Todas as classes, toda a sociedade inteira Então a gente precisa ter um cuidado com o trânsito maior Muitos motoristas não têm essa questão de Ah, vou colocar o cinto Ah não, vou ali rapidinho e tal Atende o celular no carro Como é que está a questão da fiscalização nas ruas? O Detran tem feito blitzes, tem fiscalizado Tem feito campanhas de orientações Inclusive nas escolas Porque as crianças chegam em casa e falam para os pais Ó, papai tem que pôr o cinto Entra no carro, bota o cinto, não é verdade? Isso, eu estava assistindo agora aqui a matéria E estava observando que ela disse que foi rápido E por isso não colocou o cinto O ideal é que ao ligar o carro já coloque o cinto Ou antes de ligar o carro coloque o cinto de segurança Para que não esqueça, né? De usar o cinto O Detran vem fazendo várias fiscalizações As fiscalizações ficaram mais intensas Como a parte educativa do Detran também Já atendemos aí mais ou menos umas 77 mil pessoas Ou mais o alcance da parte educativa Que envolve escolas, envolve cursos aos municípios A região metropolitana e outros municípios, né? Como é que estão as fiscalizações da lei seca? Porque a gente tem noticiado também muitos acidentes com mortes Principalmente nos finais de semana De pessoas que ingerem bebidas alcoólicas E acabam aí se acidentando Muitas vezes tirando vidas de outras pessoas Que não tem nada a ver aí com a bebida dele, né? Esse ano foram flagrados já 1.572 pessoas Dirigindo alcoolisada ao volante E foram flagranteadas 352 pessoas Essas flagranteadas são pessoas que passam acima do limite 0,34 E entra na parte criminal já do... A gente vê aí, coordenador, imagens aí de algumas blitzes, né? Do Detran Inclusive aí fazendo o teste do bafômetro A gente olhou o teste do bafômetro Continua aqui na cidade? De forma intensa aí? Principalmente nos finais de semana? Continua Já foram realizados mais de 14 mil testes E aí foram pegos aí 1.572 pessoas Alcoólicas ao volante Dirigidas, né? Com questões de embriaguez A gente chama atenção também para as crianças, né? O cuidado com as crianças Muitas crianças eu vejo que falam Ah, não, quero ir na frente, no colo da mamãe Não pode, né? Não pode É muito perigoso Você nunca sabe quando vai precisar frear de uma forma mais forte E uma criança solta, ela pode passar no vidro E acabar tendo uma tragédia aí no trânsito A gente vai mostrar um pouco mais das fiscalizações da lei seca, né? Porque o Detran tem intensificado isso no final de semana Tem sido as principais causas de morte aqui Olha a multa aí para quem dirige embriagado, né coordenador? Quase 3 mil reais Quase 3 mil reais Não é só a questão do bolso não, viu minha gente? É a questão da vida Aí você vê que pela lei seca Todos os motoristas flagrados em fiscalizações Têm direito à ampla defesa, é claro Até que a CNH seja efetivamente suspensa Se esse condutor voltar a cometer a mesma infração Dentro de 12 meses, dentro de um ano O valor da multa será dobrado Infelizmente, muitas vezes não basta apenas orientação, né? É preciso mexer no bolso e aí mexe mesmo Porque é quase 3 mil reais de multas aí aplicadas Então é a única forma, muitas vezes, que a gente encontra Para um condutor que não tem aí noção Do quanto isso representa aí um perigo para a sua vida Para ver se ele realmente cai na real E não é um clichê esse bebê não dirija Isso representa salvar a sua vida, né? Nós conseguimos reduzir aí o mês de agosto 47% de morte no trânsito, né? Acreditamos que a fiscalização tenha feito essa diferença aí Dez anos de... Um comparativo de dez anos O mês de agosto foi o menor Comparado agora a 2019 A gente tem, inclusive, aí um levantamento, né? Das fiscalizações Nossa produção vai mostrar aí Nas duas últimas semanas, né? Duas últimas semanas aí, ó De 21 a 23 de setembro São as fiscalizações da Lei Seca 2 mil e quatro veículos foram fiscalizados, né? Infelizmente, aí, mais de 50 motoristas Pegos sob efeito de algo Como disse o coordenador Muita gente ainda bebendo ao dirigir, né? No fim de semana retrasado 13 a 16 de setembro Foram 700 veículos abordados E ainda 36 motoristas Dirigindo sob efeito de álcool Falta educação mesmo, coordenador No trânsito aqui em Manaus Aqui no estado do Amazonas Infelizmente, no interior, inclusive Eu não vejo um cidadão com capacete Porque no interior utiliza muita motocicleta, né? A gente não vê isso, né? Isso é questão de atual E o Detran está no interior do estado também, né? Isso, o Detran vai fiscalizando os municípios E é interessante que quando a gente chega nos municípios As pessoas costumam correr Trancar, se trancar dentro de casa E esconder as motocicletas Porque não tem o costume de usar o capacete Alguns municípios já estão sendo cobrados Pela parte da municipalização do trânsito Então, já tem sido uma fiscalização intensa, né? E eles estão criando o costume de usar o capacete Estão indo aí pela força Porque o Detran está em cima, né? Isso, coordenador Está em todos os municípios do interior Tem as fiscalizações aqui na capital também Para, infelizmente, pegar esses condutores Evitar que acidentes ocorram Evitar que vidas sejam ceifadas Então, vocês têm aí um esquema de fiscalização Principalmente nessas vias mais movimentadas da cidade Nos finais de semana, onde tem casas de festa Também a gente tem visto muita fiscalização, né? Nós temos uma equipe de inteligência Essa equipe passa a semana toda fazendo levantamento E vai dando os pontos principais Onde tem ali uma concentração maior De pessoas alcoolizadas Como é que está a programação para a Semana Nacional do Trânsito, hein? O Detran, esse mês, abriu aí o Detran portas abertas, né? Nós temos, desde sábado, atendimento ao Detran No Detran E aí o atendimento para habilitação, documentação Para ir buscar a documentação, buscar a habilitação Tirar a taxa Todos os serviços do Detran estão funcionando no dia de sábado Que bacana Nós mostramos, inclusive, aqui nos 6 horas Esses serviços do Detran, né? Muita gente não tem tempo de ir até o Detran Durante a semana E aí, no sábado, qualquer pendência que você tiver Para resolver com o órgão Até buscar orientações mesmo O Detran está aí de portas abertas Com esse serviço Sempre aos sábados pela manhã, não é, coordenador? Sempre aos sábados pela manhã De 8 da manhã até as 14 De 8 às 14? Ah, então já entra pela tarde Muita gente procurando? Muita gente Já passou, mais de 7 mil pessoas foram atendidas Esses dois sábados, né? Esse sábado agora foram 4.500 pessoas atendidas no Detran Com ou sem agendamento, né? É, sem agendamento Sem agendamento mesmo Pode chegar lá e vai ser atendido Posso chegar lá, ó, preciso resolver aqui Minha carteira está vencida Preciso resolver aqui uma multa Pode chegar lá que vai ser atendido É atendido de imediato Não dura 5 minutos o atendimento O atendimento Olha só, tem um outro serviço bem bacana Que o Detran faz Que é o leilão, né? Para quem estava aguardando aí Uma oportunidade de comprar um veículo Com preços bem abaixo dos de mercado O leilão de motos e carros do Detran Pode com certeza ser uma boa oportunidade As vendas acontecem já nesse final de semana Vamos ver O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas Vai leiloar mais de mil veículos nessa sexta e sábado Todos estavam no parqueamento do órgão Há mais de 60 dias Todos são apreendidos por irregularidade Por multa de trânsito, né? Eles ficam apreendidos E a partir de 60 dias nós podemos levar a esta pública Que é o que está ocorrendo agora Os veículos foram deslocados para este galpão No Distrito Industrial E vão ficar aqui até 4h30 da tarde Desta quinta-feira Para quem quer dar uma olhada Antes de participar do leilão O ideal é que antes de participar do leilão A pessoa possa passar aqui nesse galpão E dar uma olhadinha nos veículos Para ver como está a parte física mesmo Como está fazendo o seu Adelso Inclusive já está anotando algumas motos Que já está interessado Tudo isso é para facilitar na hora da compra Porque é moto, a gente compra no estado que se encontra Eu já sou acostumado Tem muita gente que se arrepende disso Fica com raiva Eu não, eu já sou acostumado O leiloeiro explica que o ideal É vir antes para saber como está a real situação do veículo E anotar também o número do lote Para facilitar na hora de arrematar O mais importante no leilão é essa visitação Os bens foram apreendidos por falta de manutenção Todos exigem manutenção, reparo de peças Então não se compra moto por foto Muita gente tem ido no leilão, comprado por foto Pode ser arrependido O leilão será sexta e sábado A partir das nove da manhã No auditório Nina Lins Na avenida Professor Newton Lins No Parque das Laranjeiras Os interessados poderão participar de forma presencial Ou online Neste caso, tem que solicitar via WhatsApp Pelo 98149 8070 Mas é bom também ficar atento Sobre os custos que deverão ser pagos Está aí então coordenador Muito mais um serviço oferecido pelo Detran Aqui na nossa capital É a oportunidade da pessoa fazer a aquisição do seu veículo Está certo, desde já eu quero agradecer a sua presença ao vivo Aqui conosco hoje no 6 Horas Notícias Vamos dar orientação ao pessoal de casa que dirige Para ter cuidado Pedir às pessoas, aos condutores Que façam um trânsito seguro Não mexam no celular Não façam injeção de bebida alcoólica em direção Não misture Isso é uma mistura muito perigosa Lembrando que o trânsito é feito por todos nós No trânsito tem o seu irmão Tem a sua esposa Tem o seu pai Então todos nós estamos no trânsito Então nós temos que ter cuidado Quando nós aceitamos que outra pessoa alcoolizada dirija o veículo Saia com o seu veículo Nós estamos aceitando aí um possível acidente Então vamos evitar Vamos ter cuidado Não mexer o celular Usar o cinto de segurança Esses cuidados são essenciais aí para um trânsito seguro Muito obrigada São cuidados que valem a vida A gente falou da questão dos veículos E tem também boa notícia aí para você Que quer comprar a casa própria Quem não tem o sonho de ter a casa própria Todos nós temos De 27 a 29 desse mês Agora de setembro Manaus recebe o quarto feirão de imóveis da Caixa Econômica Federal Gente, são quase 3 mil imóveis à disposição O Luiz Rodrigues traz as informações para a gente sobre o feirão Exatamente, 19 lançamentos Mais de 3 mil imóveis serão disponibilizados pela quarta-feira imobiliária Que vai acontecer aqui em Manaus nos dias 27, 28 e 29 desse mês de setembro E olha, os imóveis vão estar custando a partir de 106 mil reais E essa feira vai acontecer no estacionamento G3 Em um shopping comercial localizado no coração de Manaus Ali na Avenida de João Batista E também tem entrada pela Constantino Nery Aqui ao meu lado, Henrique Medina Ele que é diretor da Comissão de Indústria Imobiliária ADEME do Amazonas Ele vai falar mais um pouco sobre este evento Que vai acontecer É uma oportunidade incrível para quem quer buscar um imóvel, não é isso? Claro, sem dúvida Os incorporadores estão muito animados Estão muito otimistas Com o grande evento que vai ser executado Que vai ser iniciado agora na sexta-feira Como você já disse, são 19 lançamentos Só para você ter uma ideia Em relação ao ano passado A gente está praticamente triplicando o volume de lançamentos Foram 6 lançamentos na feira do ano passado E somente 6 incorporadores Esse ano são 19 lançamentos E 8 incorporadores Então é um evento bem maior Com uma quantidade de produtos Também bem maior do que o ano passado Com preços bem mais atrativos Você acabou de dizer Que a gente vai ter produtos a partir de 106 mil reais Dentro do programa Minha Casa Minha Vida Então assim, expectativa muito grande O mercado realmente comenta-se muito desse evento Feira da Caixa Que é um evento financiado Que é um evento ofertado pela Caixa Econômica Federal Com juros atrativos Juros do Minha Casa Minha Vida Novos juros Que a Caixa acabou de lançar no mercado Que são atrelados ao IPCA Aos juros do momento Que diga-se de passagem Está muito baixo Então assim Aproveito aqui para convidar Todo mundo que está vendo aqui agora A participar desse evento Ele vai acontecer Sexta, sábado e domingo Agora dessa semana 27, 28 e 29 No Millenium Shopping Na Djalma Batista Duas entradas Constantino Nery E Djalma Batista Na sexta-feira A partir das 16 horas Até as 21 Sábado e domingo A partir das 10 horas da manhã Então está aí Uma oportunidade incrível Para quem busca comprar O seu imóvel Essa é a oportunidade Que a Caixa está te oferecendo Através desse quarto feirão Volto com você ao estúdio Obrigada Luiz 6h53 Eu vou com imagens ao vivo Da Avenida Torquato Tapajós Uma das principais vias de acesso Da Zona Norte Ao centro de Manaus Trânsito carregado Já aí nesse horário Viu? A gente volta em instantes Música 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 Música